Olha, nós estamos aqui na Aurora Confecções, que fica na Avenida Cuiabá. Pra falar a respeito de um assunto muito importante e muito bom também, que é o grande show de prêmios da SEC 2017, que é a Associação Comercial e Industrial aqui da cidade de Querença. E olha só, Aurora Confecções, onde você encontra roupas, calçado, de tudo aí para a sua família, na hora de você presentear aquele alguém especial, você antes não pode perder essas oportunidades, esses preços especiais e dar uma passadinha aqui na Aurora Confecções. E aqui, nas suas compras acima de R$ 40, você ganha na hora um cupom para concorrer a vários brindes, meu amigo. Eu vou falar pra você agora quais são esses brindes que você vai concorrer nas suas compras acima de R$ 40, aqui da Aurora Confecções, que você vai adquirir o seu cupom de imediato. Olha só, você vai concorrer a 30 vale-compras no valor de R$ 300. E esses vales-compras, eles vão ser sorteados todo mês, serão sorteados 5 vale-compras. É ou não é moleza? E ainda tem 5 vale-compras em dinheiro no valor de R$ 1.000. Esse você pega na hora, Dindinho, grana limpinha para você gastar como você quiser. E tem mais, hein? Não para por aí. Olha só, tem duas motos zero quilômetro que você vai concorrer também. O sorteio será no dia 3 de março de 2018. Então não perca tempo e concorra já aí essas premiações. Aurora Confecções, com certeza que você sai feliz. Produtos de ótima qualidade, atendimento diferenciado e preço baixo aliado, é claro, a realmente muita diversificação nos seus produtos, qualidade em seus produtos. Então não perca tempo e venha já para a Aurora Confecções. Faça suas compras e no valor acima de R$ 40, você ganha na hora um cupom para concorrer a esses prêmios que eu acabei de citar. Então realmente vale a pena. Venha já para cá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto